Estamos de volta com o programa da Comidade para quem é o beijo, Anderson? Quero mandar um beijo especial para a família Maquiné, que ontem disse que teve uns comes e bebes, foi ontem, foi? Tu não traz nada para mim, né, Anderson? Tu só quer ouvir a nós o vosso reino trazer para mim uma comidinha, tu não traz. Beijo para todo mundo, que é a família aqui do nosso querido Anderson Tavares, que está hoje aqui, olha, na labuta, fazendo milagre aqui. O negócio está um milagre só. 12 horas e 4 minutinhos, solta a sirene aí, por favor, Ricardinho, porque olha só, gente, o corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado no pelotão fluvial na tarde deste sábado no Rio Negro. E aí a gente traz aí para você, olha só aqui a situação, olha. Ele foi achado, o corpo foi achado à margem direita do Rio Negro, perto do flutuante do coqueiro. E a gente vê aí que o corpo foi encontrado com as mãos amarradas para trás. Prestem atenção, porque o pessoal do IML disse que ele estava em avançado estado já de decomposição, estava só de sunga e parece que até o presente momento não foi identificado. Ele foi encontrado até a tarde de ontem e não foi identificado. A gente estava lá, fez a cobertura desse corpo que foi encontrado e foi trazido pelo corpo de bombeiros até o pelotão fluvial para poder ser levado pelo IML. Agora, atenção vocês aí de casa, minha gente. Esse corpo tem uma tatuagem de estrela no ombro esquerdo e uma tatuagem que parece uma tribal na coxa esquerda. Então você familiar, que de repente sabe quem é, que está com um familiar, que tem uma estrela colorida no ombro esquerdo e uma tatuagem na coxa esquerda, tem um corpo dentro dessas características, por volta de 20 a 30 anos de tarde, foi encontrado lá do lado direito, ao margem direita do Rio Negro, perto do flutuante do coqueiro. O corpo até o presente momento, olha só, são 12 horas e 5 minutos, a produção manteve o contrato com o Instituto Médico Legal para saber se o corpo havia sido encontrado, até o presente momento não foi encontrado. O corpo estava só de sunga e a polícia não conseguiu fazer a identificação. Foi identificado? Não foi identificado. Pois é, não foi identificado até o momento que estava sem documento nenhum. Só sei dizer para você que está aí do outro lado, que ele tinha um ombro, uma estrela no ombro esquerdo e uma tatuagem na coxa esquerda. 12 horas e 6 minutos, solta a sirene, Ricardinho. Vai soltando uma atrás da outra, minha filha. São sete. São sete sirenes, porque foram sete presos. A polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubo de veículos. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Maritana Santos, na tela. Olá, Maritana. Olá, Marcia. Olha, sete pessoas estão aqui no 14º DIP, entre eles, três mulheres e duas menores. Janderson da Costa Menezes, mais conhecido como Maluquinho, teria fugido da Operação Pit Stop desencadeada pela Polícia Civil no dia 19 de outubro deste ano para desarticular quadrilhas especializadas em roubos de veículos na capital. Com eles foram encontrados, Marcia, olha só, celulares, droga, uma caixa de ferramenta para adulteração de veículos. E o que mais chama a atenção, Marcia, é esse manual, olha só, que ensina todo o procedimento para adulteração de veículos. Eu vou conversar aqui com o Tenente Silvio do Passo. Tenente, como é que eles foram localizados? Correto. Primeiramente, uma abordagem de rotina no veículo roubado, o modelo HB20X de cor preta, nas imediações da casa de forró, casa da mamãe. O veículo roubado, conduzido pelo próprio ladrão, que já foi reconhecido pela vítima. E o mesmo, no interior do veículo, dez porções de substâncias torpecentes. E nos levou à residência do Maluquinho, que seria a pessoa para quem repassava os veículos roubados. Informação de que o mesmo adulterava os veículos. E tem informação de que eles ganhavam quanto por cada veículo? É, correto. O Maluquinho nos disse que adulterava cerca de três carros por dia. E cada veículo, aí, de uma média de dois a três mil reais. Quais os procedimentos? Estão sendo autuados em flagrante aqui no 14º DIP, posteriormente aí, encaminhados à cadeia pública. Obrigada, Tenente, pelas informações. Está aí, Marcia. Maritana Santos, para o Agora. Obrigada, Maritana. Seis mil reais por dia. O cabra da peste recebia. Seis mil reais por dia. Carro roubado. Carro de dono, que tem dono. Carro de gente honesta, que trabalha a vida inteira. E trabalha muito para poder pagar o seu carro com 50 parcelas. Seis mil reais. Agora vai pagar advogado. E olha, advogado criminal não é barato não, meu filho. Você não tem o dinheiro, vai ter que entrar na fila da defensoria pública, que é muito caso para pouco defensor. Defensor tem trabalho demais. E aí fica nessa loucura toda. Vai preso. Eu quero saber quanto é que vale a liberdade. Quanto é que vale a tua liberdade? Seis mil reais ao dia. A minha não tem preço. Eu prefiro ganhar um salário mínimo por mês e ser livre para andar na Ponta Negra no domingo, passear por lá. Nem que eu não compre o açaí porque não dá o dinheiro. Mas pelo menos eu estou respirando o ar puro, andando livre. Não estou com a ficha suja. Olha aqui. Aí, aí agora. Está com dor na nuca? O que adianta? Adianta uma vida dessa? Mulher envolvida na bandidagem, envolvida no mundo ruim. São duas, se eu não me engano, não é isso, diretor? Abre aí a imagem, por favor. Coloca a primeira imagem lá antes da gente, quando a Maridana começou a falar. São quatro homens, se eu não me engano, tem mulher ali envolvida e tem menor de idade também. Cadê os familiares desses menores? Cadê o pai e a mãe? Cadê o pai e a mãe? Cadê? Olha aqui, ó. Está de costa porque é menor. Três aqui envolvidas, ó. Três mulheres. E aí, vale a pena a vida dessa? Minha filha, vai fazer alguma coisa útil, que seja honesta, que o mundo tem jeito para quem é honesto. Tem mais de 400 vagas de emprego no caderno de emprego do agora impresso de hoje. Mas não, quer desmanchar veículo, quer roubar veículo, quer ter a ficha suja, quer ser criminoso, quer ser bandido. E é para ser bandido? A quadrilha tinha até manual. Põe a imagem do manual, olha aqui. Manual para fazer adulteração de veículo. É para acabar, né? Gente, boa! Aí tem paciência para ler, olha aí. Se fosse um livro de biologia, se fosse um livro de química, não lia. Mas o manual da bandidagem, o manual da criminalidade, tem uma paciência louca para ler. Ah, faça-me um favor. A gente trouxe para você aí essa semana o estudante, filho aí de uma diarista, furou sapato de tanto andar para poder estudar 90% das questões do Enem, o cara acertou. Cara inteligente para Dedéu, que estudioso. Mas esse povo aqui não, esse povo quer ler manual de fazer bandidagem. Manual de fazer adulteração de veículo, roubo de veículo, desmanche de veículo. Solta aí de novo. Como é que é, Ricardinho? É, a casa caiu. Caiu para sete. E como se não bastasse, nós somos envolvidos com o tráfico de drogas. Olha aqui, olha aqui, olha só aqui. Olha só, balança de precisão, pasta base, droga de tudo quanto é jeito. Meu irmão, é uma criminalidade. É, pirataria, um monte de bolsa de pirataria. Meu irmão, é uma criminalidade louca, viu? Isso aqui é louco, viu? Isso aqui é uma vida muito louca. Não basta só roubar carro, não basta só traficar, tem que fazer pirataria também. A casa caiu mesmo para sete, para sete pessoas, né? E a gente vê aí esse monte de carro sendo roubado todos os dias aí das casas, das famílias, das pessoas. Pessoas que estão pagando suas parcelas, pessoas que não têm condições de pagar o seguro. Conta com a sorte aí e acaba perdendo o veículo. O que o diretor está me dizendo aqui? Tem uma foto? Cadê? Coloca aí a foto, coloca a foto do veículo. Esse veículo foi roubado no sábado na Ponta Negra, é isso? Um Corse, a gente verifica que é um Corse, não é corvinho. Placa JWO 8187, foi roubado. Verifica logo se não foi essa quadrilha que já levou esse carro, hein, minha gente? Verifica aí. Porque são dois mil reais, pelo menos, para poder trocar aí o chassi do veículo, dar uma arrumada no chassi. E quem tiver informações sobre esse carro aqui, que foi roubado no sábado, foi isso, diretor? Desculpa. Foi roubado no sábado na Ponta Negra, placa JWO 8187. Presta atenção, o carro foi roubado sábado na Ponta Negra. Está sumido. Vê se não é a quadrilha que levou, né? Vê se não foi a quadrilha que levou aí, porque o carro foi roubado. Vem cá, você que está aí do outro lado. Vamos mudar de assunto. São 12 horas e 12 minutinhos, liga para a gente, participa, 3307-3951, 3307-3952. A pessoa trabalhou hoje, viu? Haja dica. Haja dica para dar para quem está do outro lado aí. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, 98177-2096. Diretor, eu quero pedir, por favor, para dar uma resgatada aí, numa informação do portal. Eu vou aqui dar uma dica para quem está aí em casa, daqui a pouco eu quero falar de uma informação que tem no nosso portal em tempo, tá? Enquanto isso, você aí de casa fica ligado aqui na dica. Vem comigo. Vamos lá, minha gente, eu quero dar uma dica para você que está em casa. Quer emagrecer de maneira rápida? Dá uma olhadinha aí, veja como é fácil. Eu tenho um grande problema. Eu engordo e emagreço muito fácil. E aí, eu até consigo perder peso fazendo as dietas, mas o problema é manter esse peso, né? Aí eu comecei a tomar o Lipomax e eu consegui o que eu queria. Porque além de perder todo o peso, que eram 12 quilos a minha meta, eu agora consigo manter isso, que para mim é o mais importante. Bom, o Lipomax eu adoro. Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shape. O Lipomax Plus ajuda no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shape, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Ali é Lipomax, tem a garantia de qualidade. Dive com Farma, não aceite outro. E olha só, gente, vamos falar aqui do portal que eu pedi para o Eduardo Asfora, lá dentro do nosso suíte, colocar as informações que um bebê foi encontrado numa lanchonete. É essa a notícia, né, Eduardo? Coloca aqui, por favor, para mim no portal. Você que está aí do outro lado pode participar conosco e também ficar informado sobre essa situação. Olha só, bebê é abandonado em maternidade na Zona Norte. O bebê do sexo masculino foi abandonado no sábado na Naziradal, na Cidade Nova. O bebê aparece tem alguns dias só de idade, né, de vida. E foi encontrado por um senhor que estava acompanhado da esposa, que também teve filho no hospital. O bebê estava protegido, mas abandonado próximo à lanchonete da maternidade. Quer dizer, a mulher recebeu alta, saiu com o bebê no braço e deixou o bebê na lanchonete. De acordo com informações do Conselho Tutelar, Francisco Castro, que está vendo o caso, né, atendendo, e três bebês foram liberados na noite de sábado pela maternidade. E acredita-se que pelo menos um deles, um deles, seja um desses bebês. Sabe para qual abrigo que foi? Não, né? A criança já está sendo atendida, foi para um abrigo. Mas eu fico aqui me perguntando, né, ser humano, por escolha, eu por escolha, pelo menos até hoje, resolvi não ter filhos. E aí vem a senhora ali, que podia muito bem tomar remédio, fazer uso de anticoncepcional, para evitar a gestação, para evitar a gravidez, mas não. Quer dar igual o chuchu na serra, sem nenhuma proteção, faz o bucho, engravida, e depois larga uma criança indefesa, desprotegida, atrás de uma lanchonete. Isso é uma, isso é uma, assim, vergonhice, que me deixa tão indignada, que eu vou te contar uma coisa, viu? São 12 horas e 15 minutos, tanta gente querendo ter filho sem poder. Ivan Nascimento, se tivesse aqui, uma doeste estava louco, louco, porque é tanto um menino, doido por um menino, não consegue ter um menino, mas está botando todo o amor dele lá para a Marina. Fala isso, um beijo para o Ivan que está em casa, assistindo a gente, tenho certeza absoluta. Um beijo para a Marina também, e um beijo para a Patrícia Teixeira, para todo mundo que está em casa assistindo a gente, olha só. 12 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado, deixa eu trazer uma outra informação. Semana passada a gente noticiou aqui que o prefeito de Boca do Acre foi preso, porque estava cometendo crime eleitoral. Ele estava pegando uma funcionária da prefeitura, que recebia uma funcionária, que recebia verba federal para ser funcionária, e botou na casa dele para trabalhar como doméstica. Está aqui o prefeito, foi preso, ficou 72 horas preso, mas foi solto na noite da última sexta-feira. Está cometendo crime, não quer pagar o salário mínimo, não quer recolher lá o INSS, não quer fazer o depósito lá, pagar os direitos trabalhistas que a empregada doméstica tem, e que tem que ser pago, está querendo burlar a lei, aí pegou a funcionária, botou dentro de casa para poder fazer o serviço doméstico com verba paga pela... com verba federal, pagando a funcionária com verba federal. Está respondendo o processo federal, mas já foi solto e vai responder o processo em liberdade, 72 horas depois de ser detido, né? Aí está bom demais. Está respondendo o processo por crime eleitoral. O que mais que a gente traz aí, diretor? São 12 horas e 17 minutinhos. Qual é que é, meu filho? Qual que é, você aí do outro lado pode participar com a gente, ligando para 3307-1951, 3307-3951. Vamos falar da feira! Da feira, Eduardo Ribeiro, que está aberta todos os dias. Ah, café bom aquele da feira, viu? Todos os dias, Eduardo Ribeiro tem uma feira lá que leva todo mundo, o público, para passear, para curtir, para se parecer, para comer aquele pãozinho com queijo qualitucumã, e agora está ganhando um outro espaço, que está regimentando, levando mais gente ali para a feira, para ficar calmo, relaxado, para fazer massagem ali nas costas, aqui, regimentando, levando gente para lá. Gostou não? Rebuscado o negócio, né? Amaral em casa está doido, Amaral. Beijo, Amaral! Beijo, Robertinho! Beijo para todo mundo! Vamos ver a matéria lá da Eduardo Ribeiro, que tem gente que está agora buscando paz espiritual e massagem na Eduardo Ribeiro no domingo. Oh, coisa boa! Vamos ver aqui na tela? Corredores da feira lotados. O movimento aumentou 20% nesse fim de ano. Muita gente tem vindo às compras, mas os feirantes estão de olho também em outro público, aquele que vem para relaxar. Na entrada, a música é peruana. Faz bem a alma, estimula. Da água de coco ao peixe ornamental, o lucro tem aumentado. Eles sabem que é uma terapia, né? Aí eles gostam de ver novidade, os peixinhos que deixam bem relaxando. Em meio à multidão, a tenda espiritual chama a atenção. Movimentos místicos tentam divulgar a arte da purificação. Eles defendem que quem visita sai renovado. Entre as barracas de comida e artesanato estão as tendas de massagem. A procura aumenta a cada domingo, por isso tem fila e distribuição de sênias. O movimento é grande, dia de domingo. As pessoas vêm para comprar, para tomar café e para dar uma paradinha aqui, né? Para dar aquela relaxada, para poder segurar a semana. A feira de Eduardo Ribeiro funciona aos domingos e nesse fim de ano cerca de 50 mil pessoas passam por aqui. Coisa boa, né? O pessoal vai lá para Eduardo Ribeiro, come, passeia, compra uma lembrancinha de Natal, que esse é o período da lembrancinha de Natal. Natal, né? Eu vou só ligar para os meus amigos. Oi, pessoal, Feliz Natal. Talvez eu faça um cartãozinho também, que a pessoa está, olha, como diz a minha sogra, chamando meu marido de pirangueiro, Deus me perdoe, 12 horas e 19 minutos, vai para lá, dá uma descansada, esparecida, depois volta para casa e fica o resto do domingo de pernas para o ar. Isso é que está bom, viu? Essa feira é um espetáculo, é uma maravilha. Quando posso, sempre estou lá. Como o meu pãozinho com queijo quali e tucumã, hum, espetáculo. Café com leite, vai com a família toda, que dá para todo mundo. Tomei, mas não comi o pão com queijo quali e tucumã, porque o tucumã estava verde e o caboclo que veio lá perto da minha casa, não quem me vendeu o tucumã, estava verde. Mas comi pão com queijo quali e ovo, que eu sou gatinha, eu só como ovo. Olha aí, está aí, dado o recado da feira do Eduardo Ribeiro e você pode ir no próximo domingo, todos os domingos ela está lá. 12 horas e 20 minutos, coloca a foto. Coloca a foto, coloca aqui a foto. Não chegou ainda a foto? Olha só, a gente manteve contato aí com a Valesca, que é uma mãe que levou os filhos para passear no Parque das Crianças e não conseguiu botar os filhos para passear porque o parque está abandonado. Está uma situação deprimente, deplorável, sem infraestrutura, sem manutenção. Vou falar com ela agora, alô. Oi, Márcia. Oi, Valesca, tudo bom? Quer dizer, mais ou menos, né, Valesca? É, é verdade. Eu tenho um filho de um ano e quatro meses. Criança está com toda a energia, então você vai procurar gastar essa energia. Aí você leva onde? No parque da criança. Eu já levei meu filho há um mês atrás e tinha dito que não levava mais. Mas meu marido falou, não, eu acho que tinha acabado o dia das crianças e aí eles deixaram o parque meio sem manutenção. Vamos tentar de novo. Ontem eu voltei ao parque. E, Márcia, pássimo em você, eu vi realmente cenas que me chocam como mãe. Você anda no parque e o tempo inteiro você encontra caco de vidro, gargalo de garrafa. Eu encontrei filtros cascados. Você está vendo as imagens? Eu fiz questão de tirar as fotos porque da outra vez que eu estive no parque, eu fiz a reclamação na administração. E eu acreditava que tivessem tomado alguma atitude. Então, ontem, quando eu voltei, eu vi que a coisa piorou. Olha, o meu filho estava brincando num brinquedo, ele estava quebrado, enferrujado. Você anda na parte, olha aí, a parte quebrada, enferrujada. Então, a criança, você sabe que criança é um segundo que acontecem as coisas. Com certeza. Então, eu fiquei o tempo inteiro segurando a mão do meu filho, que adora correr e você quer levar a criança para brincar e você não pode deixar. Porque o que justifica um parque desse pecaco de vidro, gargalo de garrafa? Eu acho que nem tinha que entrar vidro num parque de crianças. Nem bebida, nem nada desse tipo, não é, Valesca? Você mora em apartamento, Valesca? Eu moro em casa. A minha casa, eu monitoro tudo. Eu não tenho nem parte de areia, é tudo encimentado, justamente porque criança, as coisas acontecem muito rápido. Por mais atenção que a gente tenha, em um segundo tudo acontece. Agora, o que me justifica uma instalação elétrica com fio descascado no chão, onde as crianças têm acesso? É um absurdo. Caiu a ligação com a Valesca? Não, eu continuo aqui na linha. Ok, Valesca. A gente está indignada junto com você, viu? Porque a gente está vendo aqui pelas fotos, o pessoal que está em casa também, o Cristiano Loureiro colocou a imagem aqui, tela cheia, para o pessoal que está em casa verificar aí, que realmente, como você disse, criança, é um segundo só para cegar. Cega rapidinho, quando a gente vê, já está com o pote, já está com tudo isso. Eu acho que é essa que é a tua preocupação, né? Você leva a criança para ter aquele contato com areia, para brincar, para poder se divertir, para ficar um pouco solto e acabou que ficou o tempo todo com o menino na mão, sem conseguir dar essa liberdade para o teu filho. Foi isso que aconteceu, né, Valesca? Com certeza. E o pior, Márcia, sem entrar naquelas casinhas, são várias casinhas pequenininhas. Aquilo chama a atenção da criança. Você entra, as mesas todas sujas, tudo cheirando a mofo. Eu não sei o que aconteceu com essa administração. Eu acho que não tem administração. Só pode não ter. Porque esses cacos de vidro, eu fotografei, é na frente da administração. Na outra vez que eu estive, eu levei ao conhecimento da administração. E eu volto um mês depois e vejo que os mesmos problemas permanecem, somando a outros problemas. Os brinquedos sujos, a brinquedoteca, eu não consegui entrar com cheiro de mofo. A própria monitora olhou para mim e disse, não, a gente abriu as janelas porque está impossível ficar aqui dentro. Então você trabalha com criança, no caso, parte da criança é um ambiente para as crianças e simplesmente vira uma bomba relógico. A minha intenção, no momento que eu denunciei, é justamente que possa resolver o problema antes de acontecer uma tragédia. Porque depois que acontece, todo mundo aparece. Ok, Valesca, muito obrigada pela participação. Fala com a nossa produção e você aí de casa fica dado o recado. A gente manteve contato com a Prefeitura e a situação no Parque da Criança está sendo analisada e com certeza absoluta estão juntando equipes para poder fazer a limpeza do Parque das Crianças. Enquanto isso a gente espera, francamente, poder levar os filhos, os sobrinhos, os enteados, quem tem aí afilhado para poder ir para o parque para brincar, para ter contato com a natureza e ter muita saúde. A gente vai encerrando o programa da comunidade hoje, nesse feriado, desejando a todos aí uma bela comemoração nesse dia da nossa padroeira do Amazonas e você vai ficar com imagens do Parque das Crianças. A gente espera, francamente, que a Valesca ligue de novo para cá, dizendo que está tudo certo, que o filho dela pode brincar com tranquilidade. Tchau para vocês, um ótimo feriado, uma boa tarde, até amanhã.